A Polícia Judiciária Civil de Água Boa deflagrou na manhã de terça-feira, dia 20, a Operação Sodoma para cumprir busca e mandato de prisão com o objetivo de desvendar o assassinato de Alain Davi Andrade Souza, de 18 anos ocorrido dia 7 de fevereiro na cidade de Nova Nazaré Foram presos cinco suspeitos por execução e ocultação de cadáver Os suspeitos levaram a polícia no local onde enterraram o jovem Alain O jovem Alain ele é oriundo do estado de Sergipe ele estava aqui no Mato Grosso, mais especificamente na cidade de Nova Nazaré juntamente com o seu pai para prestar serviços, trabalhar em uma empresa de manutenção asfáltica No dia 7 de fevereiro o jovem Alain desapareceu ele foi visto ali por último por volta das 21 horas e desde então não houve mais contato dele com nenhum amigo ou familiares A partir daí a polícia civil tomou conhecimento desse fato e começou as investigações foram levantadas diversas hipóteses, diversas linhas de investigação desde o desaparecimento até que o jovem poderia ter ele mesmo fugido da cidade mas o que a polícia civil apurou é que na verdade esse jovem ele foi morto, ele teria sido executado por membros de uma organização criminosa mais especificamente a organização criminosa Comando Vermelho essas investigações perduraram alguns dias e depois de trabalhos ininterruptos dos policiais produção de bons relatórios nós conseguimos autorização judicial para proceder com as buscas domiciliares e também comandados de prisão temporária dos investigados e aí na data de ontem deflagramos essa operação que foi batizada de Operação Sodoma com o objetivo de cumprir as buscas para angariar mais elementos em relação a essa investigação esclarecer esse fato e realizar a prisão temporária desses suspeitos durante as buscas a investigação ela teve uma evolução no qual nós conseguimos apreender uma arma de fogo que teria sido utilizada para ameaçar a vítima e também conseguimos a confissão de alguns investigados que informaram inclusive o local onde o corpo da vítima havia sido ocultado as razões da morte da vítima teria sido que ele possivelmente a suspeita desses criminosos de que ele pertencia a uma outra organização e aqui eu destaco que ele foi morto não porque ele pertencia mas simplesmente porque esses criminosos dessa facção achavam que ele pertencia a outra facção e essa é a injustiça do crime organizado além disso os investigados afirmaram que Allan teria se relacionado com uma mulher que também era namorada esposa de um faccionado e esses motivos teriam motivado esses criminosos a executar brutalmente essa vítima a ceifar a vítima desse jovem nós apuramos que a vítima ela foi morta através de um enforcamento esses criminosos eles enforcaram a vítima com um lençol ali da própria residência a vítima não teve chance de resistir porque estava ali sobre a ameaça de um arma de fogo e também em relação a quantidade de pessoas que o estava ameaçando após essa vítima ter sido morta foi colocado dentro de um veículo esse veículo se dirigiu a uma área rural próximo à cidade de Nova Nazaré local onde eles então enterraram o corpo da vítima as investigações revelaram que uma segunda vítima também estava no dia que o crime aconteceu entretanto essa vítima foi liberada e essa vítima não procurou a polícia ela permaneceu em silêncio durante todo esse tempo de investigação e somente na data da deflagração da operação é que ele foi identificado conduzido à delegacia e aí confirmou que presenciou o fato que foi juntamente com Alan no local da emboscada no local da casa onde Alan foi morto que presenciou o Alan sendo morto sendo executado por esses criminosos e posteriormente foi liberado as razões que ele alega ter sido liberado seria porque os criminosos não encontraram elementos que indicassem que ele fazia parte dessa outra organização criminosa e ele afirmou que não procurou a polícia porque foi ameaçado e os criminosos afirmaram que ele também seria morto caso ele contasse algo para a polícia com certeza a falta de declarações dessa testemunha dificultou a investigação porque se ele tivesse procurado a unidade policial para denunciar teria sido mais fácil desvendar o crime entretanto a gente considera que a operação foi um sucesso infelizmente a gente tem uma vida que foi perdida injustamente pelo crime organizado mas nós ficamos felizes por ter resolvido mais esse caso e por dar a família a oportunidade de ao menos enterrar o seu ente querido o seu filho e que possa ter a oportunidade de se despedir então essa foi a atuação da polícia civil de Mato Grosso nesse caso o inquérito será concluído em breve e esses investigados irão responder por homicídio qualificado e também pela ocultação do cadáver do cadáver o cadáver Obrigado.